Fala galera, e eu assisti a Caça Implacável ou Perseguição, né, que tem dois nomes ali que estão aparecendo em português nesse filme aqui, o filme selado pelo Gerard Butler. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega juta, galera, não custa nada, assim ó, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal, e também assim ó, se tá conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, pra não perder absolutamente nada, e vamos começar assim ó, porque esse filme, cara, ele me lembrou muito, um filme lá de 1997, chamado Breakdown, Perseguição Implacável, que era um filme selado pelo Kurt Russell, e toda aquela trama inicial que tem do filme, do que acontece, do desaparecimento, no posto de gasolina, em relação ali, talvez seja com um caminhoneiro, não sei o que, cara, me lembrou muito, assim ó, os primeiros 20 minutos do filme, me lembrou demais esse filme aqui, que é o Breakdown, porque a trama tava muito parecida, mas assim ó, extremamente parecida com o filme lá do Kurt Russell. É óbvio que a trama, ela vai pra outro lado aqui no Caça Implacável, né, e eu acho que o filme tá muito, assim ó, ancorado na, cara, capacidade que o Geraldo Butler tem de conseguir entregar, tá, porque assim, o filme, é, inclusive até, como é que ele funciona com os flashbacks, entendeu, pra contar toda a relação ali, que tem do Will com a Lisa, é, pra contar até algumas coisas da Lisa com a mãe dela, esses flashbacks, assim, eles são muito mais pra pontuar algumas coisas, mas que na real, sabe, ele não funciona tanto assim, pra criar ainda mais atenção no filme, né, o que que leva muito, assim, a ele conseguir funcionar, é realmente, a interpretação do Geraldo Butler, e a capacidade que ele tem de entregar realmente pra esse suspense minimamente acontecer, tá, porque, cara, ele não é um suspense, assim, ele não é um thriller, entendeu, ele é um filme ali onde tá acontecendo um mistério, e tu fica junto do personagem ali do Will tentando decifrar o que que é que tá acontecendo, e as pistas vão sucedendo e tudo mais, assim, mas ele dentro da duração que ele tem ali, ele tem até uma duração, cara, de um filme próprio, assim, de um filme de streaming, tá, um filme original de streaming, ele tá batendo ali uma hora e meia, e ele não consegue muito bem, assim, entregar toda essa capacidade que ele poderia ter, assim, de tudo que tá acontecendo, do mistério, do que que realmente aconteceu com a Lisa, quem que realmente pegou a Lisa, quais seriam as motivações, entendeu, são personagens, assim, que vão acontecendo, que o filme pede muita força, e até o breakdown, ele consegue trabalhar isso muito bem, tá, porque tem um personagem lá do J.T. Walsh, né, o falecido J.T. Walsh, que é realmente o caminhoneiro lá que sequestrava pessoas, porque ele também fazia isso com uma motivação muito parecida aqui com o que acontece, tá, que é em relação a conseguir um valor de resgate e tudo mais, um sequestro, era essa a principal motivação que aquele personagem fazia lá, só que aqui é uma das teorias, uma das possibilidades do que pode acontecer, o filme, ele acaba perdendo força por não deixar isso tão claro, e não usar algum personagem tão forte pra isso, porque todos os personagens que vão acontecendo no caminho ali do Will, tanto o Oscar quanto o Knuckles, lá, cara, eles são todos pra chegar num outro personagem, e quando a gente chega nesse outro personagem, ele não tem essa capacidade ali de prender, essa tensão relativa ao Will, tanto que volta pro Oscar, entendeu? Então, sabe, são elementos que o filme não sabe trabalhar muito bem, assim. Mas, cara, aí que tá. Pra quem gosta do Gira do Butler, pra quem gosta também desses filmes onde tu precisa ir desvendando junto com o protagonista, cara, ele é uma pedida legal porque ele vai realmente conseguir fazer passar aquele tempo ali como um entretenimento. Mas, pô, que o filme podia ser muito mais, mas com toda e absoluta certeza ele tem capacidade pra, né? Mas em nenhum momento ele vai. E até o Gira do Butler entrega algumas coisas ali de deixar alguma direção que tá acontecendo no filme, alguma escolha de como é que tá funcionando a linguagem do filme, que de vez em quando, assim, parece que ela vai bater num quê? muito mais filme pra VOD, né? Filme on the man, do que realmente, cara, um grande filme hollywoodiano ou um grande filme que seja, assim, com uma... prepara um cuidado em relação a ser filme lançado no cinema. Ele chega a bater em alguns momentos ali. Então, assim, toda essa capacidade que existe dentro do Gira do Butler faz esse filme realmente ganhar alguns pontos, assim. Sem ele, cara, com algum outro protagonista ali, eu acho que esse filme ia ficar ainda mais pecando nesses elementos básicos do que ele precisa entregar. Mas, galera, quero muito saber de vocês aqui, ó. Já assistiram Caça Implacável ou Perseguição, né? O Last Seen Alive, tudo mais, que é o título original aqui do filme. Coloca nos comentários. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, Viva o Sonho, aqui.